Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês aqui mais uma gameplay com achitado. E dessa vez eu vou fingir estar de hack aqui. Quando alguém me telar, eu vou fingir, tá ligado né? Mas vamos que vamos aqui. Como é um X5, cara, uma sala de X5 é mais difícil. Vou pegar os dois. Vai ser nice essa. Ih, já foi double, hein? Ih, tô sem kit. Caralho, que lixo. Sem kit. Vamos que vamos, vamos tentar né, cara? Vamos fazer um frag da hora e vamos tentar fingir ser hack. Como é X5, vão ter poucos kills. E a galera aí também não tá entrando né? Então vamos que vamos. Os moleques já vão ficar cismados ali com aquele meio, com certeza. Já tem hack nisso, ó o cara. Deve ter. Então já morre aí. Já chora mesmo. Vamos lá, vamos... Meu som tá muito baixo, mas vai dar certo. Vai dar certo, meu. Vai dar certo, moleque. Opa, deu uma travadinha de levels aqui. Opa, nasceu um na base. 10 balas, será que dá pra matar os dois? Dá, moleque. Dá, moleque. Já foi 5 barra 0 aqui e GG pra nós, moleque. Já tem um cara pra até lá, gente. Então vamos tentar esperar esse cara morrer. Pra gente tentar fazer uma jogada nice aí. Pros caras ficarem... Pô, o cara tá de hack, velho. Tá de hack, não pode. Tá ligando, né? Vamos ficar de camp aqui, vai. Vamos ver. Vamos tentar dar aquela escutada. Meu som tá no 2. É, não vai vir ninguém. Não vai passar ninguém, velho. Não vai. Ih! Deu ruim pra esse moleque. Chora, vai, moleque. Chora. Ninguém aqui. Vamos lá, nós estamos com o frag nice já, velho. Vamos marcar aqui, né? O moleque tá aqui, cara. Ah! Lelec, 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 lelec. Tá bom, velho. 7 barra 0. Tamo fazendo o nosso trabalho, hein? Tamo fazendo o nosso trabalho. Agora vamos dar outro rushão meio, vai. Vamos... Vamos assustar, vamos assustar. Vamos impressionar os caras, pros caras pensarem. Pô, o cara tá de hack mesmo, velho. É x5. Não vai dar pra pegar muito kill, clã. Já desculpa aí. Já... Já nóis. É nóis. Opa. O moleque tá aqui em cima. Tá tudo aqui. E tomou um. Ai, caralho, velho. O moleque cagou na bala, velho. Opa, já acabou. Então não vai ter nem corte. C4 já tinha caído ali no B. Vamos marcar o B mesmo. Segura, moleque. Pô, já queria que a sala enchesse, tá ligado? Vamos. Marcar é B, é B, é B. Passou um. Passou dois. Eita, pinei. Não, não, mata não, mata não, velho. Porra. Que droga, velho. Assilei também, pinei, cara. Que merda, perdi um kill. Vamos ruxar aqui. Vai, vai. Vamos ruxar esse fundo aqui. Eita, porra. Deu ruim. Deu ruim, cram. Deu ruim, cram. Tô cego. 3K pra nós, pai. 3K pra nós, pai. Cê é louco, Jesus. Tá sobrando nada, hein, cram. Vai, vai. Entra mais lá, cara. Os caras cegaram legal aqui, velho. Os caras cegaram legal aqui, velho. Eita. Vem. Vem, porra. Toma. Moleque tá de hack. Diz aí, diz aí, moleque tá de hack. Ih, o cara saiu. C4 aqui, bebê. Base não tem ninguém, deve tá fundo. Peguei. Peguei, porra. Tá muito fácil. 14 barra 1. GG, easy, filho. Cê tá limpo, porra. Ó, já vai nascer um lá. Vou pegar o que vai nascer. Vou pegar o que vai nascer. Como eu sou mala, ó. Ó, vou ficar aqui. Vai nascer dois. Um. Dois. Caralho, velho. Que merda. Caralho, velho. Que merda. O cara já nasceu morto. Com dois. Duas balas na mente. Ó. Tem nego rushando aqui já. Vai tomar. Vai tomar. Ruxa, porra. Ó, vai rushar. Peguei um. Caralho, velho. Tá de hack, na moral. Tá de hack, na moral. Vai tomar, velho. Tá porra. Você que era o cara do... O adversário. Opa. Tá bem. Só tem o vivo, só tem o vivo, só tem o vivo. Vamos lá. Vamos fingir que... Vamos fingir que a gente tá comendo parede, vai. Ninguém? Vamos fingir que a gente tá comendo parede, pra ver se os caras... Os caras acreditam. Ah, não deu tempo, velho. Ui. Noventa, caceta, velho. Vamos dar aquele rushão da base, lá. Vamos tentar dar o rushão da base, vai. Opa. Esse moleque já tão... Já tão nice aí, cismado. É fundo, ó. Porra, esses caras não choram, não, velho. No chat, que raiva. Vamos que vamos, moleque. E é só de AK. E nós estamos jogando só nice de AK. Caralho, uma bala, moleque. Uma bala, moleque. Uma bala, moleque. Porra. Bora tentar ir no A, galera. Aqui, vamos que vamos. Vamos tentar ir no A aqui, porque... Porque no B tá... Tá manjado já. Vamos lá, vamos lá. Ixi, o time me miou. Vamos lá. Vamos lá. Boa, time, caralho. Me concentrei tanto que eu fiquei calado agora aqui. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deu pra fazer combo, não deu pra fingir que tava cheatado, mas deu pra jogar bem pra caralho. É nóis, tamo junto. Arrumei um clã ainda aqui. Valeu, foi.